nós precisaremos de um voltímetro digital dele sai três fios um preto que é o negativo vermelho que é o positivo o branco que é uma tensão de referência vamos precisar de um botão liga e desliga com auxílio da cola quente vou fixar o botão na lateral do voltímetro vou por solda aqui no fio vermelho e vou por solda nos dois terminais do botão vou soldar o fio vermelho que é o positivo aqui no terminal do meio do botão vamos acrescentar no projeto um conector de bateria de 9 volts esse terminal redondinho vocês vão dar aqui ó uma leve apertada esse terminal que é quadradinho aqui galera vamos abrir um pouquinho tá vamos deixar um pouquinho frouxo a ideia é que o que o conector encaixe aqui na bateria de 9 volts com facilidade e também saia com bastante facilidade ó aqui ficou perfeito passarei cola quente aqui nessa parte de cima do clipe de bateria e vamos por esse conector aqui na parte de baixo do voltímetro vou por solda aqui no fio positivo do conector de baterias e e ligar a pontinha desse fio aqui no terminal do botão vou pegar aqui os dois fios pretos vou cortar eles para ficar mais curtinhos e aqui eu vou unir os dois posso colocar solda para melhorar essa junção já vou aproveitar cortar aqui o fio branco já aproveito coloco solda aqui no fio vamos acrescentar no projeto duas ponteiras dessas utilizadas em multímetro a ponta da ponteira preta vem aqui na união dos fios pretos a ponta da ponteira vermelha vem aqui no fio branco recomendo que você isole essas ligações basta utilizar pedacinho de fita isolante isolar a ligação aqui a dos fios pretos também esses fios são bem fininhos e fáceis de arrebentar então aqui ó vou passar um pouquinho de cola quente aqui em cima do nosso voltímetro apenas para prender aqui os fios os basta conectar a bateria conectar aqui vou apertar aqui o botão ligou o projeto sua ferramenta está pronto você consegue medir a tensão de qualquer bateria que tem uma bateria de três volts positivo aqui embaixo negativo aqui em cima ela tá marcando ali a 3.2 volts então essa bateria está perfeita aqui eu tenho uma pilha palito vamos ver aqui a tensão é um ponto 48 volts aqui eu tenho uma bateria 18.650 e ela chega a marcar até quatro volts conta tá completamente carregado essa aqui em questão a 3,5 volts aqui eu tenho outra pilha positivo aqui negativo aqui olha lá 1.44 volts você também pode medir tensão de baterias automotivas carro moto caminhão serve perfeitamente esse projeto uma vez que terminou de utilizar desligue para poupar energia